E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Espantosa época a atual, em que o absurdo vai adquirindo no Brasil uma admirável naturalidade. Notícia da revista Época informa que a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, colocou neurônios remunerados pelo contribuinte a serviço de Flávio Bolsonaro, o primogênito investigado do presidente da República. Produziram-se dois relatórios. O objetivo é estampado no cabeçalho de um dos documentos. No campo destinado à finalidade, anotou-se o seguinte. Defender FB, Flávio Bolsonaro, no caso Alerje, demonstrando a nulidade processual resultante de acessos imotivados aos dados fiscais de FB. Nos documentos, a ABIN se esforça para demonstrar que é real a tese dos advogados, segundo a qual o processo em que o filho 01 de Jair Bolsonaro é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro deve ser anulado, porque contém dados fiscais supostamente obtidos à margem da lei. Os textos forneceram orientação sobre o que deve ser feito para desorientar o processo judicial. O general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e Superior Hierárquico da ABIN, nega a produção dos relatórios. Mas a defesa de Flávio Bolsonaro confirma. Quer dizer, o principal órgão de inteligência do Estado brasileiro ofereceu matéria-prima para que o filho do presidente tente anular o processo sobre a rachadinha, eufemismo para a corrupção. O caso, como se sabe, invade a residência presidencial, pois Fabrício Queiroz, operador de rachadinhas da família Bolsonaro, repassou, junto com sua mulher, R$ 89 mil para a conta bancária da primeira-dama Michele Bolsonaro. A ABIN existe para manter o presidente da República bem informado. Nisso, tem falhado muito. Bolsonaro avalia, por exemplo, que o Brasil vive o finalzinho da pandemia. Mas a agência se revela prestimosa nos cuidados com a família real. É como se Jair Bolsonaro tivesse restaurado a monarquia no Brasil. Como se sabe, há dois tipos de monarquia, as absolutas e as constitucionais. Bolsonaro optou pelo primeiro modelo. O absolutismo lhe pareceu mais conveniente, porque nesse regime, o soberano e seus descendentes não devem nada a ninguém, muito menos explicações. A neomonarquia brasileira não encontra paralelos no mundo. Nela reina a esculhambação. Boa noite.